Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos fazer um desenho com esses marcadores maravilhosos que eu comprei. São um total de 80 cores sortidas variadas da marca Touch Sketch. Comprei essas canetinhas pela Shopee na promoção e paguei um total de 82 reais nesse kit de 80 cores. Os marcadores vêm com duas pontas, uma chanfrada e uma mais fina. A chanfrada sendo ótima para preencher locais maiores e a mais fina para preencher locais com mais precisão. Esse não vai ser um vídeo de primeiras impressões porque eu já estou usando esses marcadores há alguns dias, mas eu vou dar a minha opinião sincera enquanto eu faço o desenho aqui com vocês. Vão ser duas páginas de desenho. Nessa primeira eu vou fazer quatro itens aleatoriamente e na segunda eu vou misturar eles em uma só personagem. De início talvez vocês não entendam o que está acontecendo, mas no personagem final eu prometo que vai ficar show de bola. Comecei fazendo o rascunho da nossa personagem para ter uma noção de como ela vai ficar, como eu vou fazer ela. E nessa parte eu cometi um erro que eu já tinha cometido antes, só que eu esqueci que foi contornar primeiro o desenho antes de pintar com os marcadores. Como eu estava usando uma caneta esferográfica preta, acaba que se eu pintar depois de contornar, vai manchar o desenho, a caneta vai expandir e não vai ficar muito legal. Mas eu consegui fazer dar certo. Mas que isso já fique de lição também para a gente, que se for contornar antes de passar os marcadores, tem que ser com a caneta permanente a nanquim. Porque ela não borra, se for fazer com a caneta esferográfica igual eu fiz, tem que passar o contorno somente depois de colorir com os marcadores. Nessa parte eu fui pintando com muita calma, muita paciência, justamente para não borrar. No final borrou um pouquinho, mas deu certo, então tá tudo certo, tudo beleza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu definitivamente amei fazer essa espada, tanto no primeiro desenho, quanto no personagem final, que ela também vai estar lá, já dando spoiler. E os pontinhos de luzes ficaram a coisa mais linda, aproveitei para usar nessa parte as canetas em gel que me salvaram demais. Os caracteres especiais que eu coloquei, tudo ficou muito lindo, amei. Como eu estava querendo usar o máximo de marcadores possível, eu pintei o fundo desses quadrinhos que eu fiz, procurando sempre usar a maior quantidade de marcadores possível, para ficar bem cheguei mesmo o desenho. Nessa parte eu vou ter que pedir desculpa para vocês, porque eu realmente posicionei a câmera da pior forma que eu poderia pensar. Tanto que nesse quadrinho eu nem coloquei tanto tempo igual eu coloquei os outros, porque realmente a filmagem não ficou das melhores, mas é só para vocês verem do que se trata, para reconhecer no nosso desenho final. Música Ficou assim a nossa folha de inspiração e agora nós já vamos pegar todos esses elementos e juntar em um desenho só. Resolvi desenhar uma princesa guerreira, não sei de onde tirei as teias, simplesmente surgiu e eu achei a ideia maravilhosa depois que me veio na cabeça. Eu queria colocar nessa personagem detalhes de armadura, de ferramentas de guerra, mas sem perder a delicadeza de uma princesa. Sendo assim, resolvi colocar bastante detalhes em rosa, resolvi colocar esse tecido tule, que é um tecido transparente, só que eu acho que ficou muito lindo no final. Achei que ficou uma boa combinação entre princesa e guerreira em um personagem só. Música Fiz um pequeno detalhe errado aqui também, que foi as ombreiras e as praçadeiras, que no desenho anterior, eu tinha feito dourada e aqui eu fiz prata, perdão, foi realmente inconsciente. Mas o colar, como eu tinha feito dourado, resolvi manter o dourado, depois que eu vi que eu tinha cometido esse erro, o colar eu manti, para combinar também com a espada dela. Depois de terminar de colorir com os marcadores, eu vim contornando com a caneta preta, ainda bem que eu errei naquele outro, para nesse aqui conseguir acertar, enfim. Música 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 Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Quero muito que vocês comentem o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do desenho, o que vocês fariam diferente, o que vocês amaram. Compartilha muito esse vídeo com os amigos, com a família, não esquece também de curtir para estar sempre me apoiando. E é isso, até o próximo vídeo. Música Música